O PT está cada vez mais conectado com os problemas que o povo passa no Brasil. A fome, o desemprego, a baixa renda, a carestia. Isso tem que acabar. Nós já tínhamos vencido isso e o povo vivia com dignidade. É por isso que nós estamos lutando e nos preparando agora para 2022. Para fazer isso, nós precisamos de um Estado forte, um Estado que invista, que gere empregos, que tenha programas sociais. Portanto, nós temos que acabar com o teto de gastos. Não tem justificativa ficar com dinheiro apenas para pagar serviço da dívida. Nós temos que honrar os compromissos da dívida, mas, sobretudo, temos que honrar os compromissos com a dívida social que nós temos no Brasil. Portanto, o PT prepara uma proposta para tirar esse país da crise e prepara uma proposta também para proteger os trabalhadores. A reforma trabalhista que fizeram tirou os direitos, precarizou os serviços e não gerou emprego. Muito pelo contrário, o desemprego está alto no país. Para que a gente possa ter um país desenvolvido, nós não precisamos prejudicar os trabalhadores. Então, nos acompanhe nas nossas redes, nos nossos debates. Nós vamos estar oferecendo essas propostas. E queremos que você esteja junto com a gente nessa caminhada. Imagina, lula lá, quero sorrir de novo já.